Gente, eu já fui! Fiquem com Deus, a banda da fúria vai subir aqui no palco, vai arregaçar tudo, meu parceiro Bruno tá, pô, junto Oi, uma violeira, uma violeira pra eu me sair, uma violeira pra eu me sair Vai, 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 quebra, quebra Alô, Wilton Santos, estamos juntos Sucesso salvador, é na potência Na potência do povo Na potência banda do seu coração Dá-lhe na potência, dá na potência Ei, Ricardo Na potência, na potência Sucesso Sucesso Gabrielzinho C. Davis Meu Deus Lida Lida Quarto Samba, filma aí, filma aí, filma aí Quarto Samba, meu alô Quarto, pega, pega lá, pega lá Ô Jato, Jato Jato A menor, a menor O nome do assunto Lida Eu vou ladar Jato 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 Babylon 聞 D Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal